Olá, eu sou Michele Ribeiro, eu estou na Plastic Omnium já há seis anos. Atualmente eu sou compradora de moldes e equipamentos para a América do Sul. E o meu melhor dia na Plastic Omnium foi quando eu passei a assumir essa minha nova função, pois além de abrir uma série de oportunidades e desafios para mim na minha carreira, mostrou que a empresa acredita, confia na minha capacidade e investe no meu potencial. Legenda Adriana Zanotto